Respira, vamo lá. Então galera, se liga na notícia. Eu sou um dos donos do TDA e tô criando um canal novo de memes focado principalmente em memes de anime. Tô passando aqui no início do vídeo pra avisar vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada pra me ajudar e tal, se liga aí no link que vai estar na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado, valeu, é nóis. Pessoa, eu gosto de sapatos. Luciano Huck reformando o carro. Você falou que gostava. Uma imagem de medo. Medo por tudo que você pesquisou. Pede o número dela, idiota. Saudades de Stanley. Mano, o moleque é o Among Us na vida real. Professor de Educação Física. O porteiro. Cinco segundos pra eu poder dar like e se inscrever, senão seu dano vai cair, hein, cara. Vamo, vamo, vamo. Quem nós somos? Filósofos. O que queremos? O que queremos? O que queremos? Onde nós estamos? O que isso significa? Quem sou eu? Não dá pra ter um papo com o filósofo. Desce mais uma, hein, Valdemar. Porque eu passei a noite toda o bando pro boss me matar com um hit. Heisenberg explicando por que ele e o Ethan devem formar um time. Ethan. Não, não. Quando eu era criança, eu tinha que usar o chinelo do meu pai porque eu não achava o meu. Eclipse Solar formará um anel de fogo ao redor da lua em 10 de junho. Chegou a hora. Xbox, Playstation, PC Gamer. O cara que joga notebook sem mouse. Esse aí tem que ter o meu maior respeito. Perguntei ao prisioneiro qual era o seu nome. E ele ficou 5 horas mudando de gênero, raça e rosto. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. Devido ao coronavírus, anunciamos que o curso será suspenso até segunda ordem. Boa quarentena a todos. O cara que terminou o ensino médio e falou que tá de boa é tipo isso. Não tem como terminar o ensino médio bem. Transferência de dinheiro pelo WhatsApp começa a funcionar no Brasil. Veja como usar. Agiotas. Boa noite, meu chapa. Eu comprei por 20 conto. Microsoft comprando o Minecraft por 2,5 bilhões de dólares. É complicado, viu? Nunca desista dos seus sonhos. Você vai entender isso aí quem viu o filme, tá? Quando é a vez do fundão apresentar o trabalho. É impressionante que essa é a melhor apresentação que tem. Filho, cadê aquela garota que você me mostrava a foto? Aí pegou no machucado. Não dá nem pra reclamar. O que tem em um celular? Peças de celular. O que as mães pensam que tem? Urânio e emissor de ondas radioativas. Só isso. Fume. Como assim? É isso. Pode fumar no ônibus? Só no que eu coloquei é adesivo. Safado. Dez armas que são banidas de guerras por serem muito brutais. Hum, essa arma não dá. Psiquiatra. Então você tem lembranças de algum evento traumático da sua infância? Eu aos 10 anos. Nossa, bastante lembrável. Martelo foi inventado em 8000 a.C. Pessoas em 7999 a.C. Por que eu uso lâminas? Batman Ninja. Sorventinho para namorada. R$3,90. Eu não vou pagar isso não. Far Cry. R$400. Tem doido pra tudo, né? Eu não pagaria. Parece real, né? É porque é real. Aí, Richard. Como é que tu quebrou o cano? Que cano? Aí, sem maldade, mano. Me solta aí. Era zoeira, Richard. Tava brincando. Já diz a lenda. Protegeu o gavião. Não vai voltar para o próximo filme. Nunca despreze alguém antes da puberdade. Como conversar com pessoas baixas. Errado. Errado. Certo. Até hoje, a coisa menos realista que a Disney fez foi nos apresentar a Zeus como um homem de família amoroso. A gente sabe muito bem que não é assim. Eu gosto da escalada de progresso do jogo. Eu inicio pegando madeira e dias depois estou entrando no inferno com uma AK-47 que atira balas de doce para derrotar uma parede feita de carne. Acho que eu vou comprar a Terraria. Como aumentar o tamanho da sua casa? Imobiliárias odeiam esse truque. O cara que tem mais rolês aleatórios é o Batman. Conheceu o Mistério S.A., ajudou as tartarugas ninjas e ainda deu um rolê com a Zatanna e o Constantine. Lembrando que esses espíritos tiveram medo do Batman. Peixe das profundezas do oceano é encontrado em praia na Califórnia. Criatura das profundezas do oceano aparece em praia nos Estados Unidos. Jogadores de zubináutica percebendo o que vai acontecer. Medo genuíno. Minha cama quando eu tento dormir. Minha cama quando eu tento acordar. Minha cama quando eu jogo meu celular. Eu já perdi um celular fazendo isso. Depois de todos esses anos, finalmente tenho todos eles. Parece vida real, mas é um Minecraft. Olha um pouquinho pra baixo da imagem que você vai ver. Seguinte, Chaves. Tô achando que daquele suco não era tamarindo. Liga pro Chapolin que eu não tô bem, não. Leia da troca equivalente. Se você fizer uma transmutação com 4 PS1, você ganha um PS4. Tenta. Chega aí na minha loja de via. Tá tudo de graça. Não sei matemática. Banheiro dos professores. Banheiro dos alunos. Ah, pera. Cagaram o vaso todo aqui. Professor. Ei, pede pra sua irmãzinha parar de correr, porque tá atrapalhando a aula. Eu que moro sozinho. Pede pra quem? Eu brincando de guerrinha de travesseiro com a minha irmã. Eu. Pode começar. Minha irmã com tijolo escondido dentro do travesseiro. Eu ainda espero pelo dia em que BBB vai ser assim. E que os jogos comecem. Carro de GTA Vice City, 2002. Carro do Free Fire em 2021. Lembrando que o Vice City também tem pra celular. Eu e quatro malucos que sem querer começou um piquenique num jogo sem chat. Eu e quatro malucos que sem querer.